Alô galera, o Todd Silva hein, a sofrência começou agora aqui, se liga aí nesse mini show, vou rodar pra vocês aí É viver e recordar, a emoção que já se foi E buscar alguns momentos, distantes, já vividos por nós dois Eu procuro não saber, como anda a sua vida Pelos bares da cidade, sozinho, eu procuro uma saída Estou por aí, sozinho na rua A cerveja no copo, a garrafa na mesa, essa lembrança sua Não sei o que faço pra te esquecer Tomo mais um gole, e essa loira geruada só me lembra você Ai eu bebo e choro pra te esquecer Ai eu choro e bebo Só lembro você Bota mais uma gelada Eita vida amargurada Não consigo te esquecer Ai eu bebo e choro pra te esquecer Ai eu choro e bebo Só lembro você Bota mais uma gelada Eita vida amargurada Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Eu só sei amar você Eu só queria entender seus pensamentos O que realmente tá rolando e o que te faz fugir de mim Te juro, estou tentando ler teus olhos Mas percebo que me espaçam e não conseguem me encarar Senta aqui um pouco sem ter pressa Conte tudo, a hora é essa Fala o que tem pra falar Não é...